Conheça o projeto de extensão capacitação em economia verde inclusiva desenvolvido pela UFMT. Veja mais detalhes com a coordenadora do projeto. Olá, eu sou a professora Karina de Andrade Carvalho Rossetti do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da UFMT. Hoje eu vim aqui falar um pouco do projeto de extensão intitulado Capacitação em Economia Verde Inclusiva, preparando inovadores do amanhã, o qual atuo como coordenadora. Essa iniciativa, fruto da parceria para a Ação pela Economia Verde, PEIGE, em colaboração com o Governo do Estado de Mato Grosso, é coordenada pela Universidade Federal de Mato Grosso com o apoio do Escritório de Inovação Tecnológica e da Secretaria de Tecnologia Educacional da UFMT. A equipe técnica, responsável pela concepção, elaboração e execução da capacitação, é formada a partir de um consórcio das quatro instituições públicas de ensino superior do Estado. A Universidade Federal de Mato Grosso, a Universidade Federal de Rondonópolis, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e a Universidade do Estado de Mato Grosso. Os trabalhos são desenvolvidos com a colaboração da coordenação de assuntos internacionais do gabinete do Governo do Estado de Mato Grosso, bem como do Escritório Técnico da PEIGE em Mato Grosso. Conta com a supervisão da Assessoria de Economia Verde do Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa, a UNITAR. Em 2016, Mato Grosso embarcou na transição para a economia verde inclusiva, por meio do programa Produzir, Conservar e Incluir, PCI, promovido pelo Estado de Mato Grosso. A partir daí, por meio da PEIGE, o Estado já completou uma série de iniciativas sustentáveis, estruturadas em quatro setores prioritários, energia renovável, agricultura familiar, turismo sustentável e ordenamento territorial. Em função disso, em 2020, a parceria realizou um diagnóstico para identificar quais eram as necessidades de aprendizagem relacionadas à temática da economia verde inclusiva. Buscou ainda avaliar a eficácia das formações que estavam sendo disponibilizadas pelas instituições e, a partir daí, elaborar atividades correspondentes. Das sete recomendações que o relatório desse diagnóstico trouxe, duas delas visavam fortalecer um ensino superior como formador de decisores, especialistas e inovadores dedicados à causa da sustentabilidade. Nesse sentido, esse novo projeto tem a finalidade de conceber, desenvolver e ofertar uma formação técnica de qualidade para os graduandos e pós-graduandos do nosso Estado, de forma a sensibilizar e equipar futuros agentes do setor público e privado com as ferramentas e conhecimento necessário para impulsionar a transição para a economia verde. E aí, ficaram interessados? Na semana que vem eu volto aqui para falar um pouco mais sobre a capacitação, a carga horária, o conteúdo, o público-alvo e muito mais. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma